Seguir uma vaga de estacionamento nessa época do ano é sempre um dilema, ainda mais aqui na nossa região. Balneário Camboriú, moradores do bairro Nações, estão reclamando que a situação é crítica. Tem reportagem. A informação é clara, apenas viaturas podem estacionar aqui. Mas na realidade, carros apreendidos ocupam as vagas. Cena semelhante por toda a rua Inglaterra, onde fica a central de plantão de polícia civil no bairro das Nações, em Balneário Camboriú. São dezenas de veículos estacionados há pelo menos cinco meses na via. Na quadra de cima também. Luiz Gustavo é dono de uma loja de estofados e conta que pela falta de estacionamento, enfrenta dificuldades no dia a dia do negócio. É atrapalhando a questão de entrega, para a gente poder carregar e descarregar. E também nossos clientes, que não tem um lugar para estacionar. Quando chega aqui, tem que deixar ou na rua de trás, ou na Avenida do Estado, para poder estacionar e atender um cliente. Um estabelecimento vizinho ao do Luiz passa pelo mesmo problema. Muitas pessoas da delegacia utilizam as vagas da rua, não que não possam, lógico, eles podem, mas daí enchem mais ainda. E aí acaba não sobrando nenhuma vaga para os clientes da região. Então, geralmente, na segunda-feira de manhã, que tem muito movimento na delegacia, e todos os dias, praticamente, na parte da tarde. Seu Haroldo é cliente da Rafaela e diz que roda bastante para achar uma vaga de estacionamento. Geralmente, eu dou umas duas voltas aqui no quarteirão. Quando dou sorte, ainda consigo alguma vaga. Do contrário, eu tenho que estacionar bem distante. Transtorno também para os prestadores de serviços. Para fazer a manutenção da rede de telefonia, este carro teve que parar em lugar proibido. Os automóveis estão há muito tempo no local. Este foi apreendido em 2018. Isso sem mencionar o estado de conservação. Alguns destruídos. O delegado responsável pela CPP fala que a unidade não tem um pátio adequado para armazenar todos os bens e que a responsabilidade é da justiça. A partir do momento que eles são apreendidos num procedimento criminal, e esse procedimento é encaminhado ao judiciário, o judiciário teria 30 dias, conforme a lei determina, para dar uma destinação a esses bens. Então, no meu entendimento, a responsabilidade com relação a esses bens apreendidos é do poder judiciário. Aqui no pátio da central de polícia estão pelo menos 43 carros, isso sem contar as motos. E esta situação da falta de estacionamento pode ficar ainda mais complicada. Isto porque as obras do novo prédio da delegacia devem começar em março deste ano. E todos estes veículos precisarão ser destinados. Mas até o momento só há uma possibilidade. A rua. Nós aqui da Polícia Civil já oficiamos o poder judiciário, pedindo que o poder judiciário tome uma providência, assim como o próprio Ministério Público a gente também já notificou. Por meio de nota, a Corregidoria Geral de Justiça de Santa Catarina esclareceu que, desde 2020, está em vigor um convênio firmado entre o Poder Judiciário catarinense, o Ministério Público e a Polícia Civil, visando estabelecer ações integradas para viabilizar a alienação, que é a transferência de direito de propriedade antecipada ou definitiva dos bens apreendidos em operações policiais. Os magistrados encerram a nota, dizendo que a Justiça tomará as providências necessárias para efetuar o levantamento do número de veículos hoje pendentes de destinação, por eventual demora por parte do Judiciário. Por parte do proprietário, na legalização também, o certo seria mudar drasticamente a nossa legislação, estabelecer um tempo em que esse carro fica retido, posteriormente a posse ao governo do Estado e depois leilão, gente, leilão, arrecadar para o governo do Estado, porque tem carro ali em boas condições, mas que a documentação não foi paga, outras irregularidades, e o dono muitas vezes vai deixando. Pelo contrário, tem pessoas assim, que não pagam a documentação, não pagam, não pagam, não pagam, caiu na blitz. Aí, apreende o carro. Aí, numa semana, no máximo, ele se vira, arruma dinheiro, tira de onde não tem, pega emprestado, vai no banco, resolve, retira o carro. Mas daí acaba atrapalhando o cidadão, o comerciante. Vou falar para você, lá em 2011, 2011, quando eu trabalhava no emissor em Balneário Camboriú, eu já fazia reportagem sobre o comando da Roberta Dietrich, minha grande colega jornalista, um beijo para você, do mesmo assunto, no mesmo lugar, Rua Inglaterra, em frente à delegacia. E na época era pior ainda, que tinha o presídio ao lado da delegacia. Imagina, as coisas, os tempos mudam, mas as situações são as mesmas. A história se repete na Rua Inglaterra.